A segunda sessão de apresentação de trabalhos do quarto coloque Mulher e Sociedade teve como tema central Mulheres e Espaços de Poder. Com base nisso, foi discutido a construção de um perfil para as policiais femininas no Paraná, as mulheres no discurso eclesiástico e a relação entre o comércio e a tríplice fronteira de Foz do Iguaçu, onde foi ouvida a história de mulheres de diversas culturas e nacionalidades como Argentina, Paraguaia, Brasileira, entre outras, em forma de documentário de conclusão de curso, de Karina Chichanowski, Tainá Kedizerski e apresentado e orientado por Paula Melani Rocha. As apresentações de trabalho continuam nesta tarde, a partir das duas horas, no pequeno auditório no campo central da UEPG e são abertas ao público em geral.